Preconceito. É um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente que não tem fundamento crítico ou lógico. Quando alguém está fora do país, está visitando e tira aquelas fotos e passa algum tipo de preconceito, também não fala do preconceito. É normal, né? É normal se as pessoas vão expor esse lado também, porque não tem por que expor a maldade do local. Mas esse preconceito existe. E até uma falha nossa, porque a gente é uma coisa... é tão normal, né? Eu sei que não pode existir, mas a gente deveria estar muito mais preparado para esse tipo de ação, de atitude, né? Que ocorre no nosso dia a dia, às vezes, que nos constrange. A gente deveria estar muito mais preparado, porque a gente sabe que as pessoas são ignorantes. Uma boa parte delas ainda é muito ignorante para conseguir entender e respeitar o próximo. E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Não só eu acredito que várias outras pessoas também passam pelo mesmo problema aí. Eu acredito que sim, porque tenho conversado com vários amigos, pessoas que tenho conhecido agora, né? Devido ao curso, devido à vida nova, trabalho e vai começando tudo rodar aquela engrenagem. Você vai conhecendo pessoas e vai conhecer experiências, né? É natural. E todas elas contam os mesmos relatos de discriminação, de preconceito. E engraçado que é vindo sempre dos mesmos lados. Vou até contar alguns exemplos que aconteceu comigo, não foram tão profundos, mas me deixou um pouco... A princípio me deixaram tristes, né? Que é normal, mas eu tenho uma facilidade para tocar a vida para frente, para respirar e... Você vai dormir, vai descansar e vai passar. Amanhã vai ser um dia de novo para você conquistar, correr atrás. E é isso que eu acredito. Firmeza? Então eu queria falar primeiro de um preconceito aqui. Que eu passei na primeira, na segunda semana... Não, na primeira, na segunda semana... Não, na primeira, na segunda semana... Não, na primeira semana, no terceiro dia, quarto dia, quando eu já estava na academia... Cheguei aqui... Após um dia eu já estava treinando, já fui para a academia, porque eu gosto, para desestressar ali... Então eu estava treinando lá... Aí um senhor, um velho lá... Uma pessoa de idade me chamou de brasileiro bastardo, cara. Olha que zica. Que merda, hein? Sabia não? E aí eu olhei assim, fingi que nem eu ouvia, baixei a cabeça e perguntei para o outro menino que estava do lado. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, acho que sim. Aí o cara falou assim, não liga não, mano. Tem gente que é otário mesmo. Nisso o gringo falou, um menininho assim, sabe? Aparentava ter uns 12, 13 anos. Isso eu fui para casa, fiquei meio triste. Mas voltei, no outro dia já estava bem. Então aí, o preconceito de uma pessoa idosa, eu acredito, eu até consigo ver, entender o lado dele. Talvez algumas pessoas, principalmente o pessoal mais antigo, que tem a cabeça um pouco fechada, assim como no nosso país, em todos os lugares acho que tendem a serem um pouco mais fechados do que a juventude. Então aí o cara fica com medo da gente vir para cá, com essas ondas de criminalidade que acontecem em qualquer cidade. A cara junta tudo isso aí e acaba falando, fica com medo de vir para cá, de zoar a cidade, de pensar uma porra, casar com as filhas deles e o caralho, vai saber. O preconceito pode ser fruto de uma personalidade intolerante, porque são geralmente autoritários e acreditam nas normas do respeito máximo às suas ideias pré-concebidas e desrespeitando qualquer outra ideia que ultrapasse a realidade que consideram como normal. É um pessoal aí, daqui que mora aqui, às vezes tem um pouco de receio de quem chega mesmo, não sabe as suas intenções, eles são um povo bem mais fechado que a gente, a gente também acaba sendo muito acolhedor e acaba tomando paulada, isso é normal, né? A gente quer chegar e abraçar todo mundo, é coisa de brasileiro, e nem o mundo, nem todo mundo é assim, um mundo em geral. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Tá, a segunda experiência que eu tenho para contar é dos nanais, já falei no último vídeo passado ali, que é os knackers, a gente chama de nanazinho aqui em casa, mas são os knackers, e é esse pessoal, que recebe a ajuda do governo, não estuda, não trabalha, porque aqui não tem pessoa assim na rua, morando na rua, mas como se fosse um mendigo da gente que recebe uma ajuda assim. E aí o cara não se interessa em trabalhar, em estudar nada, e acaba criando tensão em cima dessas pessoas, né? Outras também, aquelas pessoas também, a classe baixa, né? A classe bem baixa, sim, pessoas que também não estão revoltadas com o governo por algum motivo e também recebem essa ajuda do governo, mas nem todos fazem parte desses grupos que a gente chama de naná, né? Que acaba aterrorizando as pessoas, é um pouco específico assim, né? Mas nós sabemos que eles têm acesso a esses recursos e recebem verbas do governo, independente de quem seja, aqui nós não estamos falando para ofender ninguém, para atacar ninguém, na verdade, mas eu quero que todo mundo seja feliz, eu quero que todo mundo esteja bem, mas assim, a gente está para expor a verdade, a realidade, né? Então é isso aí, quando vocês veem um grupo e acabam sendo insultado, passar por alguma situação difícil, seja relevante, vire a esquina, sai fora, baixa a cabeça, finge que não escutou, porque isso com certeza vai ser o melhor a fazer, vai ser o melhor a fazer. Se você acabar se envolvendo numa briga aqui, a gente não quer testar o quanto cada um é homem, o limite de cada pessoa, mas se você acabar se envolvendo numa briga aqui, pode ser que você seja deportado, então não é uma coisa legal para quem está lutando tanto, acredito que por você estar aqui, assim como eu, nós estamos lutando. Essa experiência número 3, acredito que é a mais foda, é dos brasileiros, cara. É foda falar isso, que tristeza, né? Acho que é dos próprios brasileiros, assim. Aqui eu conheci bastante pessoas, e no meio delas pessoas muito especiais, brasileiros, firmeza, né, cara, gente firmezão mesmo, assim, que faz o bem, que ajuda, pessoa do nosso estilo, assim, mas também conheci muita gente pilantra, cara, muita gente, pau no cu nessa porra, e tem. Pira puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Então, esse tipo de pessoa que existe aqui, talvez, talvez não, com certeza, as mesmas pessoas que fazem o nosso país virar uma merda, né, que, consequentemente, são educadas, talvez, por pessoas que também não ajudam o nosso país a desenvolver, porque caráter vem de berço, assim, acredito, né? A gente vem, é um trabalho, assim, junto com a natureza da pessoa, junto com aquilo que é ensinado, né? Então, já é um resultado, na verdade, é um resultado de uma cegueira que existe no Brasil, né? Então, devido à falta de educação, todo mundo sabe, porque educação é um ensino que nos torna mais, que abre a nossa mente, né? Então, aí essas pessoas acabam vindo pra cá e com pensamento ainda no Brasil, tratando as pessoas da mesma forma que tratam aí no Brasil, pessoas que deveriam melhorar, que têm a condição de melhorar alguma coisa pra alguém, não melhora, preferem enfiar o dedo na ferida, atacar, ligar o dane-se, eu não tô nem aí pra que cada um faz pra ser feliz, desde que a felicidade dele não esteja em perturbar a felicidade do outro, em tirar o direito do outro de ser feliz, entendeu? Por exemplo, fazer um insulto, fazer uma... Só vem pra desanimar, cara, só vem pra tacar pedra, às vezes você precisa de uma ajuda, eles não ajudam, né? É até triste, porque quando, acredito que todo mundo que chega em outro país e acaba encontrando, tá viajando, tá fora do seu país natal e acaba indo pra outro país, quando chega lá, você tá andando, passa, vê um brasileiro, você fica até feliz, porque de certa forma você compartilhou já alguma experiência, não sei se é só o solo, não sei se é o sentimento, ainda mais quem é brasileiro assim mesmo, com garra mesmo, sabe do que eu tô falando. A gente vê o cara lá do outro lado, a gente é um povo muito solidário, a gente gosta de conversar, então você vai chegar no cara e falar E aí, mano, como é que você tá? Quanto tempo que você tá aqui? Mesmo que você não conheça, você acaba sentindo uma atração pela pessoa, de conversar, de compartilhar, porque você sabe que ele faz parte do que você também fez um dia, entendeu? Então é uma coisa muito... é legal, é legal esse sentimento. Então às vezes você chega aqui e você espera receber isso das outras pessoas e não recebe. Você tá falando sério? Ih, rapaz... Pô, descaro. E outra, sem falar nos preconceitos que vêm do Brasil também, em relação a vestimenta, a roupa, a conhecimento, eu lembro assim, pô, a pessoa chega e olha pra mim e fala assim, ó, aconteceu comigo. Ô, por que você não vem com roupa apertada? Você é mais bonito de roupa apertada. Por que você não para de usar aquelas roupas largas? Ô, por que você não para de fumar? Ô, por que você não para de beber? Ô, por que você não para de falar alto? Ô, por que você não para de ser chato, mano? Você não para de ser pilantra, hein? Se preocupa com a sua felicidade, mano. Não fica preocupado com o que os outros fazem você feliz. Isso acaba te frustrando cada vez mais. E aí você não deixa as pessoas viverem em paz. Fica atormentando, tá entendendo? Isso não é uma coisa boa. Existem algumas coisas que a gente sabe sobre as pessoas que se a gente disser pra elas, não vai mudar o que elas são, mas vai mudar o que elas pensam de você. Pode ter certeza. Então, toma cuidado com o que falar. Pô, se não for pra ajudar, não afunda ninguém, meu. Você não vai ganhar, não vai chegar a lugar nenhum assim. Eu tenho certeza que todo mundo que sai, assim como você, você precisou de alguma ajuda quando chegou aqui e recebeu. Então, se você não quiser nem doar a sua ajuda, não puxe o tapete pra quem tá aprendendo a se levantar. Por favor, tente se controlar pelo menos. Eu não tô nem aí pro que te faz feliz, meu. Mas quando eu vejo você maltratando e alguém que é do meu povo, que é da minha gente, pessoas como eu que vêm aqui pra lutar, eu não tô falando só da minha nacionalidade, não. Tô defendendo todas. Todos que saem dos seus países e correm pra cá atrás de conhecimento, atrás de uma melhoria de vida, todos eles merecem o respeito, tá? Merecem o respeito assim como você tem o seu e a gente te respeita também. Mas, por favor, para de ser preconceituoso, pô. A roupa que a pessoa veste, ou o estilo do cabelo, a cor da pele, a tatuagem, isso não faz o caráter da pessoa. Isso não faz. O mundo hoje é mascarado. Ainda mais vocês que vieram do Brasil. Vocês não entenderam que quem rouba a gente usa terno o dia inteiro. Anda de carrão. Por que vocês ainda olham pra aparência? Hã? Acorda, gente. Acorda. E não estraga o país dos outros também. Assim como o nosso tá fudido. Eu não espesso fazer maldade com ninguém. É por um sentido. Pra se trazer na mão. Não se desejar a mim. Se pensar mal de mim. O certo é se dizer. Se cria vergonha na sua cara. Se toma um documento. Se cria vergonha na sua cara. E vai se procurar trabalhar. E pra você, família, que tá ouvindo eu falar tudo isso aqui, que às vezes passa e enfrenta esse tipo de dificuldade, eu peço pra você não desistir. Pra você levantar a sua cabeça e lutar. Você já é um vitorioso por estar aqui. Por ter saído do seu país. Por ter metido a cara. Por estar vivendo um sonho. Atrás de estudo. Às vezes atrás de aventura. Às vezes atrás de conhecimento. Eu não sei o que faz cada um feliz. Ou o propósito que cada um vem aqui. Mas eu sei que você é um guerreiro já por estar aqui. Por estar longe de casa. Por estar quebrando as regras. E correndo atrás da sua felicidade. Ou seja, é um grande campeão. Então, você consequentemente irá passar por situações embaraçosas. Carastrosas, desastrosas. Mas, de cabeça em pé. Não deixe que a opinião dessas pessoas abale o seu sonho. Abale o seu direito de tentar, de correr atrás. Afinal, agora é a nossa vez. Firmeza Família. É nóis que tá. Cuidem com isso. Vamos pra frente. Vamos conquistar. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se quiser deixar alguma pergunta. Ou compartilhar alguma experiência. Fala aqui embaixo que a gente troca uma ideia. A gente fala nos próximos vídeos. Firmeza Família. É nóis. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. E vocês vão ficar um pouco com as imagens aí que eu fiz da cidade agora à tarde. Tá bom? É mais ou menos agora umas 5 horas da tarde aqui. Tá? Então é nóis. Vamos que vão. Família parentada. Só vai. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.